Germany Audi, é claro que trabalham com aqueles carros maravilhosos da Audi que você já conhece. Agora, como é carro importado, eles estão trabalhando aqui com o dólar bem abaixo do que você tem encontrado por aí. Como é que vocês estão fazendo? O dólar está quanto aqui? O dólar ainda está a 1,32, mas já estamos comprando o carro a 1,45, mas temos todo o estoque ainda a 1,32. Temos a 3,98, a 3,99. Muitas concessionárias não têm o A6 2.4. Eu tenho todas as cores e o carro bem completinho. Bom, a gente vai falar um pouquinho dessa linha de carros novos, como esse A3 que está maravilhoso. Só que, para que eles vendam esses carros aqui? Eles estão fazendo, eles estão aceitando muitos carros usados como parte de pagamento. Então, você quer comprar o seu Audi? Não tem ideia? Acha que não pode? Aqui na Germany Audi, é a sua vez. Olha, todos esses carros que vocês estão vendo, semi-novos, foram carros que entraram como parte de pagamento para comprar um Audi. E é claro que eles estão fazendo ótimos coisas que também vão vender. Os preços, aceitamos outros usados na troca desses semi-novos, são todos com garantia. Você vê que tem o Audi A497, eu estou com o Audi A397 com 14 mil quilômetros, bem novinho. Tem o Polo, aqui já é um carro assim, é um pouco mais barato. Tem o Ford Ka, tem o BMW 328, tenho essa vermelhinha que é 318. Ou seja, muitos carros do nosso estoque de semi-novos. É só ligar. Bom, para vocês terem uma ideia, um Audi, 14 mil quilômetros, é semi-novos, é praticamente zero. A primeira revisão é com 15 também, o carro é muito novinho. E a garantia aqui da Germany Audi, para você que tem vontade de comprar, essa aqui do Audi está maravilhosa, né? Linda demais, essa é uma 2.4. Quem quiser, dá uma ligadinha para a Germany. Corra para cá! Segunda a sexta, das 9h às 20h30, sábado das 9h às 18h, domingo das 9h às 15h. Só não abre sexta-feira, que é feriado. O Azevedo Soares, 1040, telefone 61918000. Se você já olhou um carro desse e gostou, você já liga para cá e faça a sua reserva. E não esqueça de trazer o talão de cheque, porque com certeza, se o seu talão de cheque vai fazer na folhinha. Talão de cheque na mão, Germany Audi na cabeça e venha para cá.